É nóis, tá aquele jeito aqui na casa do 2M, é nóis que tá, mano Alex, tá assim Sou mais um MC que nasceu na favela Cidade Itafloutone, a capital das pedras E nem precisa falar das mina tão bela É só compartilhar minhas buscas de favela Hoje tô prepara, graças a Deus eu tô de pé Pouco a pouco eu chego lá, podo falar o que quiser Que se tudo fosse fácil, não tinha graça no mudão E quem tá com o MC só vai rolar ostentação Que guerreiro que é guerreiro, tem que abrir a mente No meio de milhões, tem que ser diferente Chega de uma canção, que o clima que é outro Corra, tá do seu com, e não sejam as invejos E quem diz que você não pode se exibir Daquilo que você lutou e hoje quer adquirir Então deixa a ganância e corra atrás de paz É isso que me vai, deixa feliz demais Porque sou mais um MC que nasceu na favela Cidade de placa